A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Está aberta até 31 de agosto uma consulta pública que pretende recolher opiniões com vista a uma eventual revisão das normas de comercialização da União Europeia para os produtos agrícolas, que estabelecem a qualidade dos produtos comercializados junto dos consumidores através de regras obrigatórias ou de menções reservadas facultativas. Baseiam-se em especificações técnicas dos produtos a fim de definir características comerciais uniformes. No caso dos produtos agrícolas, abrangem a frescura ou a classificação por tamanho, a apresentação, a rotulagem, a embalagem, mas as especificações dos produtos podem também incidir sobre os métodos de transformação e de produção. Anunciada na Estratégia do Prado ao Prato, a revisão segue-se a um processo de avaliação global das normas de comercialização da União Europeia, estabelecidas na Organização Comum do Mercado, nas diretivas Pequeno Almoço e nos atos legislativos da Comissão. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.